Você com certeza já ouviu falar que os computadores usam um tal de binário, um monte de zeros e uns, para fazer suas operações internas. Mas qual é o motivo disso? Nesse vídeo eu vou tentar te explicar isso sem muita complicação, e solta a vinheta aí pra gente começar. E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas, do Universo Discreto, e antes de falarmos do binário propriamente dito, eu acho que é importante falarmos um pouco do sistema que usamos no cotidiano. O sistema decimal, o sistema que é de base 10. Nele, usamos 10 símbolos pra representar os números, 10 dígitos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. É natural que ele tenha sido desenvolvido nessa maneira, pois temos 10 dedos nas duas mãos, e nós usamos muito as nossas mãos pra apontar, não é mesmo? E isso acabou influenciando muito nesse sistema numérico, o sistema que a gente baseia a representação dos números, as quantidades e tudo mais. E não coincidentemente, uma série de povos antigos, como os gregos, os egípcios e os romanos, criaram sistemas também que em algum grau se baseavam nessa ideia aí da base 10. Agora, imagine se a quantidade de dedos nas nossas mãos fosse completamente diferente. Vamos nos teletransportar, por exemplo, num mundo de desenho animado, uma coisa, sei lá, Disney, Cartoon. E se a gente olhar personagens de Cartoon de maneira geral, vamos notar que eles costumam ter 4 dedos em cada mão. Se a gente pegar as duas mãos, 8 dedos. Isso significa que, no nosso caso, se o nosso mundo aqui, todos nós fôssemos personagens de Cartoon, muito provavelmente nós não trabalharíamos diretamente no dia a dia com o sistema decimal, de base 10. A gente provavelmente trabalharia com o sistema octal, que é o de base 8, já que 8 dedos em cada mão, igual eu falei. Nesse mundo, a gente teria 8 símbolos pra representar os números e as quantidades. A gente teria do 0 ao 7, não ia existir o 8 nem o 9, só 8 símbolos. Vamos dar uma rápida comparada em alguns números do sistema decimal e octal, pra gente pegar um pouquinho essa ideia. Então, como vocês viram aí, o decimal e o octal, eles representam, pelo menos no começo, eles são muito parecidos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 representam as mesmas quantidades. Mas como não existe nem o 8 nem o 9, o próximo número, depois do 7 em octal, seria o nosso 10. Vamos chamar aqui de um 0 pra não confundir com o 10 e o decimal. Mas aí a contagem seria 7, um 0, um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, aí 2, 0 e assim sucessivamente. O binário, ele também segue uma lógica do tipo, mas o binário, como ele é de base 2, ele é mais simples ainda. Nós temos apenas o 0 e o 1 pra representar as quantidades. Vamos dar uma olhada na comparação agora de decimal e binário. Como a gente pode ver aí, o 0 e o 1 representam as mesmas quantidades, tanto no decimal quanto no binário. Só que como a gente não tem o 2 ou o 3 em diante, aí o próximo número em binário seria 1, 0, seguido de 1, 1, depois 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 e assim sucessivamente. Isso parece tornar tudo mais confuso, pois pensa só, pra você representar as mesmas quantidades, você precisa de mais casas, mais posições. E o computador é implementado assim. Então a gente fica pensando, será que não seria mais simples, mais fácil, mais econômico, o computador representar decimal, sabe, da forma como a gente já usa no dia a dia? O binário não tá parecendo mais complicado? Não parece fazer muito sentido? Eu vou explicar isso agora, mas antes disso eu tenho que fazer aquele jabazinho. Você já deu like nesse vídeo aqui, você já se inscreveu no canal, já virou membro? O Universo Escreto é um canal que eu já trabalho com muito carinho, há muito tempo, já tem 7 anos, sempre tentando trazer vídeos, conteúdos de computação, desde conteúdos mais técnicos avançados, aos conteúdos mais simples, mais didáticos, pra tirar alguma dúvida, igual esse que você tá assistindo agora. A ideia é ser um vídeo mais simples pro público, de maneira geral. Então todo tipo de apoio nesse sentido é muito importante. Você também pode mandar um pix pro universoescreto, pix, arroba gmail.com, que vai ajudar muito a continuar a disponibilizar todo esse conteúdo gratuito pra vocês. Beleza? Essa coisa do binário é curiosa, pois se a gente voltar lá pros primórdios da história da computação mesmo, se a gente voltar lá pra 1945, a gente vai encontrar o ENIAC, que foi um dos primeiros computadores eletrônicos, programáveis, de propósito geral, que ele servia pra aqueles cálculos de guerra, sabe? Cálculos de balística, onde que tal tiro, né? Mício, sei lá, vai cair, tudo mais. E esse computador, ele implementava uma ideia de sistema de base decimal mesmo, de base 10, o que até facilitava o pessoal na hora de conferir os cálculos e tudo mais. Só que na hora de você implementar esse nível de hardware, das peças mesmo, a coisa não era tão simples assim. O ENIAC, ele usava uma série de componentes eletrônicos, dentre eles a válvula termiônica, que era uma espécie de avô do transistor, e a combinação desses componentes todos permitia com que você fizesse operações com números decimais. E o que era a válvula? A válvula era um dispositivo eletrônico dentro de um tubo de vidro a vácuo contendo elementos metálicos. Quando uma corrente elétrica passava pelo filamento de uma válvula, ela aquecia e podia representar dois estados, o aceso e o apagado. Pra gente entender melhor aqui, vamos pegar um exemplo de como o ENIAC representaria o número 128. Pra cada dígito decimal, o ENIAC usava um conjunto de dez válvulas, como se fossem dez pequenas lâmpadas. Pro dígito das centenas, a lâmpada correspondente ao número um estaria acesa, enquanto as outras nove estariam apagadas. Pro dígito das dezenas, a lâmpada do número dois estaria acesa, e pro dígito das unidades, a lâmpada do número oito estaria acesa. Isso representaria 100 mais 20 mais 8, dando aí o 128. Deixando bem claro que esse exemplo que eu mostrei pra vocês é uma simplificação, pois se a gente olhar e estudar esse hardware a fundo, a gente vai perceber que tem uma série de outros detalhes. E não é 100% correto eu dizer que a válvula representa o número, mas seria meio que a combinação da válvula e outros componentes, fazer as operações, mas enfim, é só pros puristas, os superintendidos de hardware, não virem reclamar aqui no vídeo. Mas como você pode ter observado aí, essa representação não é tão eficiente, pois pra cada posição, pra cada casa, centena, decena, unidade, você estava precisando de 10 válvulas pra representar aquela informação, aquele dígito. Naturalmente, essa quantidade de válvulas também influenciava nos circuitos, nos componentes eletrônicos ali de toda a máquina, e essa demanda muito grande por válvulas e todo esse equipamento fazia com que o computador ficasse bem grande, no tamanho de uma sala gigante. E isso influenciava muito na programação, a programação de máquinas desse tipo ficavam bem difíceis, né? No caso de você aí reclamar, ah, programa em Java e tal, programar em Java é pinto comparado a essa complexidade aí. Sem falar que era comum essas válvulas estragarem, você tinha que trocar por outras, e, pô, qual válvula que está dando problema, enfim, isso dava muita dor de cabeça, era um custo econômico, acabava gerando muito calor também por essa quantidade de equipamento, então você tinha muitos problemas em máquinas desse tipo. Agora que já falamos o ENIAC, vamos fazer uma comparação com outro computador que surgiu um pouco antes, que também usava válvulas, eu estou falando aqui do computador Atanasov-Berry, muitas vezes o pessoal chama de ABC, porque é Atanasov-Berry Computer, mas vamos falar desse computador ABC aí, que também usava válvulas, mas ele tem uma característica importante, ele já usava a representação numérica em binário. Representar o mesmo 128 em binário dá esse número aí que eu estou mostrando na tela, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eu tive que dar uma colada, porque é um monte de zero, mas o fato é que, enquanto no computador anterior você precisaria de 10 válvulas para cada dígito, aqui você poderia usar 8 válvulas para representar o número inteiro, todo o 128, onde você só liga a válvula da posição ali do 1 e as demais válvulas você deixa desligado para representar zeros. Isso naturalmente tornava todo o hardware mais simples e mais eficiente. Por exemplo, enquanto o NA aqui, ele precisava de mais de 18 mil válvulas para funcionar, o computador Atanasov-Berry, que ele é bem pequenininho aí, ele já usava menos, um pouco mais de 300 válvulas. Essa diferença fazia com que toda a estrutura de circuitos eletrônicos do computador ABC ficasse muito mais simples, ficasse mais eficiente, ele tinha menos pontos de fare, então, ah, qual é a válvula que está dando problema? Isso ficava mais simples e também ele gerava menos calor, o que acabava sendo mais eficiente em uma série de sentidos e vocês Atanasov-Berry, vocês são gênios. Vamos tentar ser justos aqui. Comparar diretamente o computador ABC com o NA não é muito justo, pois você tinha uma série de diferenças entre os dois, diferenças de propósito, de design. Consegui até pontuar aqui diretamente uma diferença muito importante, que é enquanto o NA ele tinha esse propósito geral, então ele podia servir para aplicações diferentes, você reprogramava ele para fazer outras coisas, o ABC, ele tinha aplicações um pouco mais limitadas para resolver sistemas de equação e tudo mais, e obviamente isso influenciava na complexidade eletrônica do computador. Mas ainda assim, é inegável que a representação em binário simplificava muito a parte eletrônica, e não à toa o NA que ele foi evoluindo, e à medida que ele foi avançando lá para os anos 50, ele começou a incorporar uma série de técnicas de codificação binária, já percebendo as vantagens do binário. Mas esse é um ponto muito importante, quando você representa no computador usando binário, você acabava simplificando muito a parte eletrônica, você conseguia, com menos componentes, representar a mesma informação. Hoje em dia, damos preferência aos transistores nos nossos computadores ao invés de válvulas. Os transistores, eles cumprem um papel bastante similar. A ideia de amplificar a passagem de corrente elétrica, interromper a passagem de corrente elétrica, isso acaba influenciando nos estados acesos e apagados. Só que os transistores, eles têm uma série de vantagens. Eles são mais confiáveis, diferente das válvulas que davam muitos problemas e tudo mais, e eles são extremamente pequenos, o que permite você colocar muitos transistores num chip, aumentando a capacidade do computador de fazer operações. E quando eu digo que os transistores são pequenos, eles são pequenos mesmo, faixa de 7 a 10 nanômetros, algo como 0,000000007 metros, algo que é mais ou menos do tamanho da sua autoestima. Puts, desculpa por essa piada, não fica ofendido, é só brincadeira. Eu não queria focar tanto em transistores nesse vídeo, mas eu queria falar um pouquinho mais da relação de como o binário impacta nessa parte eletrônica. Quando a gente fala desse circuito onde tem a passagem de corrente elétrica, esse circuito aí digital, o transistor, como eu mencionei antes, ele que vai cumprir esse papel de amplificar ou interromper a passagem de corrente, e recuperando um pouquinho as aulas de física, quando a gente está falando de circuitos do tipo, a gente fala de voltagem. E o que seria didaticamente a voltagem? Você pode imaginar que é uma espécie de empurrão, entre aspas, que os elétrons recebem e fazem com que os elétrons se movimentem aí no circuito, e aí forma a corrente elétrica. Em circuitos desse tipo, é bem comum a gente trabalhar com voltagens altas, por exemplo, 3,3 volts ou 5 volts, assim como também é comum a gente trabalhar com voltagens baixas, como é o caso de 0 volts. E isso acaba caindo como uma luva para o binário, pois no caso do binário, a gente pode representar essa ideia do 0 e 1, como por exemplo, voltagem baixa e voltagem alta. Essa noção da voltagem baixa e voltagem alta representar os bits 0 e 1 acaba sendo muito elegante, e se a gente tentar estender isso, começa a complicar um pouco. Vamos imaginar, por exemplo, um computador de base 3. Você teria 3 representações, 3 estados possíveis, 3 dígitos. Ao trabalhar com algo desse tipo, você ia ter que ter uma espécie de voltagem baixa, uma voltagem média e uma voltagem alta. E aí, como essa voltagem acaba oscilando um pouco, você tem que ter uma faixa ali razoável para não ter dúvida se o bit é 0 ou 1, isso começa a ficar muito mais difícil. Você acaba, por exemplo, ter que trabalhar uma voltagem ainda maior para caber 3 ou mais estados. e a gente sabe pelas aulas de física que com uma voltagem maior você acaba tendo mais corrente, então você acaba perdendo eficiência energética, acaba gerando mais calor. Então, no fim das contas, o que a gente percebeu é que acaba ficando muito mais elegante e eficiente a trabalhar apenas com binário. Ainda que seja uma representação para nós humanos difícil de compreender, o equipamento eletrônico físico acaba meio que forçando isso. Ou seja, não é impossível você fazer um computador que não seja binário, só que acaba o projeto ficando bem mais complicado e bem menos eficiente. A gente consegue tirar muito mais do computador trabalhando com binário. E no mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha dado para dar uma noção ainda que simplificada, bem geral, bem interessante para você entender por que os computadores usam binário. Se você tiver gostado, não deixa de dar like, não deixa de compartilhar o vídeo. Sugira temas aí nos comentários que de repente eu posso pegar alguma sugestão de vocês e fazer um futuro vídeo. obrigado, membros, por todo o apoio e até o próximo vídeo. Valô!